Olá galera, bom dia a todos, bom dia aí pessoal que acompanha o meu canal. Olha só, hoje eu estou com um trabalho aqui um pouquinho diferente. Quero ensinar para você, eu explicar da minha forma como transferir a porta pivotante para a soleira, tá? Ela já está instalada. Aqui em São Paulo, gente, a gente tem um privilégio aí de comprar aí na madeireira, comprar os nossos produtos, a porta, janela e tal, e já vem tudo instaladinho já no batente, tudo certinho, né? Só muda alguma coisa quando a gente quer que o batente ou o marco, né? Essa peça aqui, quando a gente quer que essa peça venha da grossura, da largura da parede. Então eu estou explicando para vocês como transferir a porta para a soleira. Ela já vem instalada, ela tem os pinos ali, ó, né? Os pinos que suportam o peso aí, e dá esse movimento, esse jogo de dobradiço, né? Mas não é dobradiço. Aí eu vou estar instalando, transferindo para a soleira, né? Então o primeiro passo, eu vou estar tirando essa porta, eu vou estar tirando ela, nós temos aqui, ó, o pivô dela, tem uma chapa, tem outro embaixo, aonde que ela encaixa, faz esse movimento de giro, beleza? A peça é essa aqui, ó, que é onde que ela gira, né? Tem uma embaixo, dá para vocês verem direitinho, tem outra em cima, ó, olha só. Toda vez que você for comprar uma porta, para saber o lado dela, para identificar o lado dela, para informar aí para o vendedor o lado dela, você se imagina sempre do lado de fora da casa. Então essa porta aqui, ela abre para o lado esquerdo, então você pega aqui, ó, lado esquerdo. Na hora que for comprar, gente, eu quero uma porta do lado esquerdo. E assim, é da mesma forma, quando ela é para o lado direito. se imagina, o lado de fora da porta, e aí você quer que abra para o lado direito, você pega ela aqui, ó, e abre para o lado direito, sempre de fora para dentro. Isso aí serve no banheiro, isso aí serve no quarto, isso aí serve, entendeu? De todos os sentidos. Você está tirando a porta aí, preparando a base aqui, vou colocar a soleira, depois vou instalar ela para vocês verem. Ela vem com uma madeira de trava embaixo, aí a gente tira esse parafuso e transfere, transfere ela para a soleira. Agora, Alex, você vai me ajudar, tá? A gente vai puxar primeiro a parte de baixo, a gente dá uma puxadinha, aí em cima solta, tá bom? Aí, você viu, Alex? A gente puxou embaixo, ó, em cima ficou solta, ó, entendeu? Ó, ficou facinho para tirar. Quando a gente for instalar, é a mesma coisa, a gente põe aqui primeiro, entendeu? Aí encaixa lá, vai com outro pé, ou então coloca o pé, vai com esse aqui, ó. Aí, pessoal, ó, agora o que eu vou fazer? Vou instalar aqui, vou estar sentando a soleira. Vou botar esse sentando a soleira e esperar aí uns dois dias para parafusar essa porta. Ela é pesada, né? A soleira tem que estar 100% fixada. Hoje eu estou com uma pedra aqui, ó. É a mesma pedra do balcão lá dentro, da cozinha americana. É a mesma pedra, é a mesma pedra, a mesma pedra da pia. Olha só. Ela está no lugar, porém, não está instalada, não é sentada e nem nivelada. Aqui, eu tenho que usar o nível, ó. Na hora de instalar ela, ela tem que estar extremamente nivelada aqui, ó. Ó, tem que estar extremamente nivelada. Já foi instalado o piso aqui, já com desconto certinho do nivelamento, nivelamento dessa pedra aí, dessa soleira, tá bom? Se ela ficar mais alta, na hora que tiver que limpar de lá para cá, jogar alguma água, né? Ele pode estar barrando ou parando a água aqui. Então, vou instalar ela, esperar aí uns dois dias para ela secar legal. Para estar fixando lá o suporte, o pino, né? Esse pino, deixa eu mostrar esse pino para vocês. Aqui, é aqui que ela gira, ó. Ela tem uma cavidade lá dentro da porta, embaixo. Tem uma esfera aqui em cima, ó. É isso aqui que faz ela girar, ó. Tá? Muito bacana. Isso é muito inteligente. Então, isso aqui vai ser fixado aqui embaixo. Aqui, ó. Do jeito que eu falei, na mesma direção do que vem lá de cima. E aí, a porta, a porta gira em cima disso daqui. Isso aqui vai dentro da porta. E aí, ó. E aí, ó. Ó, essa parte aqui, tá feia. Muito feia. Isso aqui tá, vai... Ah lá. Isso aqui, tá? Se isso aqui tá feia, esse aqui... Bonita. Muito bonita. Tá, vai pra cá. Entendeu? Aqui. Você pega aí. Assim, ó. Entendeu? Ó. Isso aqui, tá, vai aqui em cima, ó. Esse aqui. Foi. O mesmo montei, tá? Aqui, ó. Foi. O montei perfeito. Assim, ó. Vai. Trabalha uma coisa. Tem que poder... Morrer tranquilo aqui, ó. Aqui é o seguinte, gente. Tem duas formas de estar colocando essa pedra. Ou você coloca antes, ou você coloca depois. Como que a ideia era colocar a porta antes, então a pedra vai depois, tá? Eu tô com as cunhas aqui, ó. Com essas cunhas, eu ajusto ela. Encosta aqui em cima, bonitinho. Não fica folga, não fica bolsão de ar. Não fica nada. Então vamos apanhar aqui agora. Aí. Bonha sua aí. Pera aí, só um pouquinho, tá? Ó. Ui. Aqui, muito bom. Também muito bom. Agora, olha só. Pra pegar livro. Pessoal, a soleira tá no lugar. Tá? Ela tem que estar, como eu falei pra vocês aqui, ó. Extremamente nivelada. Aqui. Esse lado. Esse lado aqui tem que estar nivelado. Agora, eu vou estar acertando aqui a partir de dentro. Tem que dar uma pancadinha nela pra ela chegar até o batente aqui. Tem que dar uma pancadinha nela pra ela chegar até o batente. Pessoal, é o seguinte. Hoje é um novo dia. E aí, chegou a hora de eu estar instalando a porta, né? Vocês acompanharam aí no começo do vídeo. A instalação aí. Toda a preparação. A instalação da porta. Em outros vídeos e tal. Até chegar aí nesse vídeo. Que foi a instalação. É a instalação da soleira. Agora, a transferência. Da porta, que ela tava fixada na madeira. Pra nossa soleira. Antes de qualquer coisa, eu quero mostrar pra vocês esses dois pivôs aqui. Por isso que se fala pivotante. Esse aqui é o pivô que vai em cima. E esse outro aqui é um pouquinho diferente, ó. Ele é mais longo. Olha só. E tem uma esfera. Tem uma esfera. E tem uma base na porta. Eu vou estar mostrando pra vocês ele mais perto já, já, ó. Dá até pra ver, ó. Ele é encaixado aqui. E lá dentro. E não pode ser direto na madeira, né. Ela é uma... Uma peça aí com material bem próximo a esse. Que é resistente pra estar aguentando, suportando o peso da porta. Beleza? Desculpa a sujeira aí, gente. A gente tá trabalhando. E a nossa obra é o nosso estúdio. Não tem jeito. Tá? Então não tem como você ficar parando. Se limpando e tomar banho pra fazer vídeo. Tem que ser assim, a seco mesmo. Não tem jeito. Então, beleza. Essa aqui é a parte de baixo. E essa aqui é a parte de cima. Qual é o passo principal agora na hora de estar instalando a porta? Vou mostrar pra vocês. Nós temos aqui, gente, ó. A cavidade onde vai ser colocado esse pivô. Vai bem aqui, ó. Então, pra colocar o de baixo, o que nós precisamos? Nós precisamos de pegar essa medida aqui, ó. E essa medida aqui. Transferir ela aqui, ó. Pra parte de baixo. Então, nós temos que pegar aquela medida. Lançar aqui. E essa aqui, ó. Como a soleira, ela é aprumada. Essa parte que é alinhada com essa parte aqui. Então, fica fácil. O que a gente vai fazer? É pegar aquela medida lá. Lançar aqui. Pegar essa soleira. E jogar pra cá. Uma coisa muito importante. Se o seu batente, ele não tiver extremamente aprumado. Tanto que nessa parte aqui, tá? Quanto nessa aqui, ó. É impossível você seguir o padrão dessa medida aqui, ó. Esse aqui é o pivô de cima. Essa medida aqui, com essa. Tá? Se não tiver extremamente aí no prumo aprumado, não tem como. Então, a mesma distância que vai ficar aqui, vai ficar lá, em cima. Beleza? Esse de baixo. E esse outro de cima. Alguém pode falar assim. Pô, mas esse cara fala demais, tal, tal, tal. As pessoas que entendem que já instalaram, tal. Que já fez esse tipo de trabalho. Realmente, fica um pouquinho fadigado aí, com tanta explicação. Mas, quem nunca fez, gente. Precisa explicar. Tem que ser assim. Se não, não entendo. Tá? Agora, gente. Eu vou transferindo aquela medida de cima pra baixo. Tá? Tem um inscrito no meu canal. Que ele fez uma observação, uma marcação que eu fiz. Na hora que eu tava cortando, furando, uma cuba de lavatório. Ele me passou uma dica. Eu achei super fantástica, tá? E eu vou usar ela aqui. Quero até agradecer aí o inscrito que me passou. Que é isso aqui, gente. Ó. Por exemplo. Se eu usar o lápis que ele tá marcando aqui. Eu não vou conseguir visualizar o risco. Tá? Se eu for usar a canetinha. Ó. Ela até marca. Mas eu não vou ter uma clareza de marcação. Pra mim tá fazendo os furos. Beleza? Então, o inscrito que pegou e falou assim. Oséias. Deixa eu te dar uma dica. Coloca uma fita. Marca em cima da fita. Então, eu quero tá agradecendo. E a gente não pode... Não podemos ser soberbos. Não podemos ser cheio de... Cheio do saber. Né? Porque a gente nunca sabe de tudo. Ele passou essa dica pra mim. Pode parecer simples. Mas eu peguei pra mim. Eu agradeço a ele. Foi bom pra caramba. Temos também que ser humilde e reconhecer. Meu canal, gente. Ele é de troca de informação. Eu passo alguma coisinha que eu sei. E quem sabe outra coisa. Alguma coisa que eu não sei. E passa. E assim nós vamos desvivendo. Né? Um aprendendo com o outro. Essa parte é de baixo. E essa outra é de cima. Então, coloca essa fita aqui. Eu aprendi com escrito. Aqui, gente. Ó. Eu tô com exatamente. Cinco centímetros e meio. Dessa borda aqui. Pra cá. E aqui. Eu tô com seis centímetros. Exato. Seis aqui. Cinco e meio. Nessa parte. Nós vamos estar colocando. Exatamente seis centímetros aqui. Os sessenta milímetros. Tá? Ó. Do batente. Pra essa peça aqui, ó. Cem centímetros exatos. E aqui. Cinco e meio. Nessa parte. Vamos lá. Tem que marcar. Já tá no lugar. A gente marca, ó. Viu como ficou aqui fácil agora? Deixa eu colocar mais um pedacinho de fita aqui. Tá marcando. O quarto furo aqui, ó. Ó. Viu que bacana? Então eu tenho um, dois, três, quatro marcações. Eu vou tá fazendo esses furos aí. Pra instalação da porta. E a recomendação aí da, da, da madeireira é que use a bucha de oito. Gente. Vou tá iniciando aí o furo com a broca de número seis. Eu vou explicar pra vocês mais um macete aqui, ó. Se você não tiver a, não tiver aí o limitador do furo, aquela reguinha que você coloca na lateral da furadeira. Você pode tá usando uma fita, isso aqui também eu aprendi com o inscrito. Eu tô amando o canal. Eu não vou, não vou medir o tamanho da, da bucha. Eu vou medir o tamanho do parafuso aqui, ó. Aí coloca-se uma fita. Beleza? Um pouquinho mais. Aí um meio centímetro, ó. Coloca uma fita, ó. Pra tá fazendo o suro. Aí o chão. Próximo. 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 Aplausos Fuso bem feitinho E aí agora não precisa mais Da fica Aplausos 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 Pessoal, é o seguinte Antes de colocar a parte de baixo No local exato A gente precisa colocar Pelo menos dois parafusos aqui A porta fica no lugar Os furos estão aqui Os outros estão aqui É simples demais Olha o que eu faço aqui agora Assim Olha o que eu faço aqui Agora aqui, pessoal Pessoal, é o seguinte A porta está instalada E aí, você ficou boa a porta? Sim, muito bom Você gosta? Sim Agora você está fechado E está fechado E todo dia está trancado assim Quer ver botar? Está trancado assim Gente, então a porta está instalada Foi feito um trabalho muito bacana Instalação da soleira Porta logo em seguida Não deixe de vir com o Zé na construção Deixe o seu like Deixe o seu comentário Então vamos que vamos Valeu! Tchau! 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 Tchau!